Hoje o entrevistado foi o Rafael Freire da Unidade Popular, na tela. Rafael Freire, candidato do Unidade Popular, expôs um programa de governo que promete mudar a cidade e respondeu as perguntas comandadas pelos apresentadores Daniel Lustosa e Karine Tenório. Rafael agradeceu a oportunidade de conversar com o eleitor de João Pessoa, já que ele é um dos quatro candidatos à Prefeitura da capital que não possuem tempo no guia eleitoral. Foi negado o direito de participar do guia eleitoral, por exemplo, e até dos debates. Então, todo o espaço que se abre na imprensa é muito importante. Eu, na condição de jornalista, valorizo ainda mais a liberdade de expressão, o direito à liberdade de imprensa. Então, é nessa perspectiva de apresentar propostas, mas também de fazer denúncias sobre a situação real do povo brasileiro, a situação gravíssima que o povo de João Pessoa passa, especialmente a população de periferia, que a gente traz a nossa mensagem de luta, o nosso chamado de organização, porque a Unidade Popular não é um partido apenas de eleições. A Unidade Popular é um partido que se organiza para lutar em defesa da vida, dos trabalhadores e das comunidades mais pobres. Olha aí, né? Amanhã, o entrevistado, na verdade, será o candidato do PSV, Ricardo Coutinho, tá bom? Na sua jovem pan! Deixa eu mandar um beijo para o povo aqui. Deixa eu mandar um beijo para a Ana Paula, tá? Ela que é mãe do William.